aqui uma promoção fantástica da alex express se não for um roubo né se você também não for taxado mas achei fantástico que essas mesas digitalizadoras antigamente custavam uns 15 mil 21 mil e a polegada dessa aqui é boa a resolução fica por novecentos e mil novecentos e vinte por mil e oitenta e é o x tablet com caneta artística pro e o monitor para desenhar aí ele fica com valor aqui tá com cifrão brasileiro fica mil novecentos e cinquenta e sete e oitenta e quatro centavos aí fica dois mil e cento e cinquenta pronto quase um valor de um playstation 3 ou um playstation 4 por aí aí envio da austrália china federação russa estados mil e da france polônia a descrição a doença não da marca xpain será que certificado que se vai amar avaliações cinco estrelas se vê uma pedra não sei mesa digitalizadora, digitalizadora, desenho, álcool gel escola, informações gerais, você vai amar, ela tem essas funções, era o que? Jabboard One, eu acho que é só isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar um joinha e muito obrigado, até a próxima.